O número de mulheres que produzem histórias em quadrinhos tem aumentado e elas aproveitam sites de incentivo e coletivo para construir a própria identidade feminina nas HQs. Não é fácil iniciar uma história em quadrinhos. Primeiro você começa com um roteiro para decidir o tema e os personagens. Depois vem a etapa de contar a história, narrar os acontecimentos, dar um início e um fim. Uma parte importante são as ilustrações que acompanham o roteiro. Essa aqui é a segunda fase do quadrinho, que é a miniatura do quadrinho com as falas do lado escritas. E aqui seria ele já finalizado, depois de passar por esse processo. Por exemplo, esse aqui corresponde a essa página. Esse aqui foi um desafio, porque eu fiz ele para uma feira e eu tive que produzir ele em três dias. Então foi muito difícil. Mas dois dias para finalizar, então são cinco no total. E o que você está vendo agora? Está vendo agora. Lin vive em um mundo de bruxos e sonha em ser uma combatente, mas acaba sendo designada como carteira. A personagem protagoniza a fanzine de May. E essa não é a primeira produção da ilustradora no ramo das HQs. Primeiro eu esboço a história, assim, o roteiro da história escrito mesmo. E depois eu tento passar para a imagem em pequenas miniaturazinhas para eu ter uma ideia de onde vai cada quadro. Depois eu faço uma versão maior desse esboço que eu chamo de name. E depois eu faço a finalização, que é passar a tinta preta, depois botar os balões de fala, aplicar as retículas que são aqueles efeitos de cinza e trabalhar para essa diagramação, essas coisas. O protagonismo feminino aumentou no mundo dos quadrinhos. As super-heroínas estão aparecendo como símbolos de inteligência, força e coragem. Mas nem sempre foi assim. Como antigamente existia uma representação mais masculina nesse meio, eu acredito que favorecia muito isso. A mulher era mais como objeto, como um ser sexual. Então muitas vezes era... A gente ainda vê hoje colocado com um corpão, estereotipado, muitas vezes. E com certeza com a entrada das mulheres isso está mudando. Eu vejo uma força muito grande do girl power agora, né? Que é do poder feminino, das garotas se aceitarem mais, dos seus corpos. Então eu já vejo vários personagens de HQs cheinhas, magrinhas, sem corpos tão definidos como aparecem em HQs americanos. Antigamente, eu lembro que quando eu era criança, eu via mais Maurício de Souza, muitos nomes masculinos nos quadrinhos brasileiros. Hoje não, eu já vejo muita menina, muita gente que está ilustrando. Ultimamente, as HQs, principalmente os artistas independentes, têm crescido bastante nos anos, inclusive mulheres, muitas mulheres. O mercado brasileiro de quadrinhos independentes está cada vez maior. Graças às iniciativas de financiamento coletivo e pequenas editoras incentivando a produção nacional. Em Mossoró, as meninas que representam a produção de HQs já se destacam. Muitas meninas têm colocado projetos que antigamente não eram possíveis por conta que elas não tinham dinheiro suficiente para investir, principalmente nos seus quadrinhos, seja para postar livros ou zins e tal. E estão utilizando essas plataformas. Está sendo um saldo muito positivo e acredito que isso só tende a aumentar. Inclusive, eu também estou entrando, eu como mulher, como eu estou entrando nesse nome de quadrinhos. Estou com alguns projetos ainda, não tenho nada pronto, mas eu já tenho várias ideias, que eu acho muito legal também. E aqui em Mossoró, eu conheço... Antes eu não conhecia ninguém na área, eu já conheço duas amigas minhas que já estão bastante engajadas nisso. A May, que já tem o zine, a Renata, que já tem um projeto muito bacana no Catarse. E ela já tem uma representatividade muito boa, porque a Renata já vai na Comic Con em São Paulo agora. Está tendo um boom agora no Instagram de vários ilustradores, de perfis comerciais e até em eventos específicos de quadrinhos. Em HQ está tendo muita área. Está ficando muito famoso o Artist Alley. Então, isso está favorecendo muito para divulgar artistas independentes agora. E o pessoal está olhando mais para o artista independente do Brasil, não só, mas o pessoal que vinha de fora. Isso está sendo muito positivo. Espero que continue assim, que ainda tem muito a crescer, claro. Ainda mais que em um momento de crise econômica, né? Então, até muitas pessoas estão procurando até o hobby, que antes era hobby, como algo para ganhar um pouco de dinheiro também. E o URN TV Notícias vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação também pelo youtube.com barra URN TV e através das nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.